Viajando Está engolgado, tomando cuidado das encruziadas E nós três vivíamos tocando a boiada Mais um dia, na invernada Deu uma trovoada e numa aterrissada O gado estourou Nesse dia, morreu Zé Roia Caiu do cavalo, foi dentro do bar E a boiada pisou E eu e Chiquinho, tocando a boiada No domingo De rodeio Chiquinho bebeu e não me obedeceu Furo no picadeiro Não relancei Adiei e narrei A vaca tremeu e no pulo E deu pra do meu companheiro Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Tocando a boiada Viajando Viajando Ficou a saudade Em toda cidade O povo pergunto Dos três boiadeiros Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Tocando a boiada Tocando a boiada